Música 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 Floreia, floreia Tem que florear Música Sequência de Aú Ani Música Boa! Boa! Boa, Carol! Vai! Bora, filho! Elas são demais, hein? O mundo é alto, o mundo é alto. Essa ainda é mais brava que a outra. Vamos, solta, solta, solta o escloreio! Paraná, laraná, laraná! Paraná, laraná,... Vai! Agora, jogo bonito agora, vamos Solta o esclareio Solta o esclareio Solta, solta Solta, solta Solta Macaquinho, macaquinho Macaquinho, macaquinho Macaquinho, macaquinho Macaquinho, macaquinho